Bom dia, mãe! Achei, minha vida! Os encontros dos últimos meses da Luzia e da Maria Augusta têm sido assim, virtuais, sem o calor do abraço e sem a ternura do olho no olho. A gente vai passar o dia das mães longe. Pois é, né? É difícil, né? Mas a gente vai poder abraçar muito, né? Vai ter muito dia das mães juntinho, né? Mas nem por isso com menos amor. Eu tô morrendo de saudade da senhora, da maninha. Eu tava muito achando que eu ia ver a senhora nesse dia das mães. Faz muita falta, sabe? Há oito anos, a jornalista mora sozinha em Goiânia e a mãe, Luzia, continuou em Iporá, cidade que fica a 220 quilômetros da capital. Pra saudade doer ainda mais, o aniversário da Maria Augusta vai ser no sábado, um dia antes do dia das mães. Duas datas, sempre celebradas entre ela, a irmã Laura e a Luzia. Só que esse ano a pandemia mudou tudo. Vai ser a primeira vez sem se encontrar presencialmente com a mulher mais importante da vida dela. Vai fazer muita falta exatamente isso. Eu acordar de manhã, no domingo de manhã, eu e minha irmã ficar conversando, sussurrando pra minha mãe não ouvir a gente. Escrever a cartinha, preparar o café da manhã do jeito que ela gosta e ir lá acordar ela cheio de beijos, cheio de abraços, que a gente pula em cima da cama dela. Mesmo a gente já tendo os nossos quase 30 anos de idade, a gente ainda até hoje faz isso com a minha mãe. E eu acredito que ela gosta, ela vai sentir muita falta disso. E desta vez, ela vai precisar se conformar em comprar um presente e mandar. É claro, com uma cartinha. Pra mim, mãe, além de sinônimo de amor, é sinônimo de força. Então eu quero, nessa caixinha, dizer isso pra ela e falar pra ela assim, mãe, sentiu o meu abraço de alma porque eu acabei de te abraçar aqui. Eu que sou mãe, recebi seu abraço, tô aqui. É porque o amor de mãe é realmente muito forte, né? Vai ser um dia das mães diferente pra muita gente. Aquela reunião com almoço, pra família toda, está descartado. Ou tirar da mãe aquela tarefa de ficar horas na cozinha preparando a comida e a levar pra comer fora. Também não vai rolar. Ano passado, em cada esquina, se encontrava um comércio aberto, com coisas legais pra presentear a mamãe. Hoje, não se tem mais essa facilidade em comprar o presente. Algo nunca visto por essa geração e nem vivido por outras. O dia da mãe pra mim era muito alegre, porque tinha meus filhos, meus netos. A Valdecia é mãe de sete filhos, tem doze netos e seis bisnetos. E com tanta gente na mesma família, dá pra imaginar como são as reuniões entre eles, né? É aquela aglomeração gostosa, cheia de amor, risadas, comilança. Costumávamos reunir em vó de mesa, muita gente, alegria. Nossa casa sempre foi cheia de muita gente. Nós reunia tudo, muita comida, todo mundo alegre, contente, abraçava, beijava. Hoje em dia, nós não podemos ir. E esse ano, como é que vai ser? Ah, eu acho que esse ano vai ser triste. Porque cada um fica no seu lugar, não pode estar vindo, né? Na casa da gente, não pode estar abraçando, não pode nada. É só de longe. E esse ano, a maioria das mães vai ter que se contentar com a certeza de que os filhos estão saudáveis. Isso por si só já é um presente tanto. A não ser que, pro presente, mãe e filho se acertem em algumas alternativas. Sete filhos, você acha que vai ganhar presente? Dos que estão aqui, eu tenho certeza. Agora, porque está longe, pode mandar também, né? Não sei, né? Mas está tudo fechado. Não, mas quem está lá manda dinheiro. E diferente da Maria Augusta, o Jorge é o filho privilegiado que vai passar o domingo agarrado na mamãe. Eu tenho que agradecer a Deus, né? Por estar do lado da minha mãe, lá de Ada. Eu vou ser um dos poucos privilegiados do mundo e passar o dia das mães com a própria mãe. A pandemia nos trouxe o distanciamento tão temido pelas mães. Que mãe quer ficar longe dos filhos? Nós amamos um afago, sentir o calor do abraço, beijá-los. Independente da idade e de quantas vivências tivemos nessa vida, estamos na era da paciência e descobrindo o que a presença representa para nós. E quando passar na televisão? A pandemia passou, acabou. O que a senhora vai querer? Vou sair correndo na casa de cada um, abraçar, beijar, apertar. Nossa, é a alegria maior que eu vou ter na minha vida nesse dia. Pela internet ou presencial, Brasil afora, surpresas podem estar sendo preparadas pelos filhos para que o momento em que vivemos não seja nunca maior do que elas são e representam a nós. Em nome de toda a família, de todos os meus irmãos, meus sobrinhos, meus sobrinhos netos, né? Quero te dar um abraço, mais um abraço, que isso já graças a Deus faz rotina das nossas vidas. O nosso abraço, o nosso carinho, mas tem que abraçar a mulher. Pode ir, não. Ela está envergonhada. Mas eu quero desejar um feliz das mães. Maravilhoso que continuamos essa união, esse amor que temos, né? Eu amo a senhora e que essa mensagem de amor chegue a todas as outras mães que estão nos assistindo. Mães, vós, tias, madrinhas, madrastas e os pais solteiros, porque são mães também. Música Música